Olá pessoal, mais um vídeo aqui bem rápido, dessa vez Márcio de Guarulhos viu o vídeo aí do do Astra com canivete no YouTube né, no vídeo nosso aí, então conversamos, combinei com ele certinho né, questão de valores, ele me enviou a central do alarme, tá aqui, a chave que ele usa lá né, a princípio parece que esse controle não tá bom, e a intenção é fazer uma chave dessa aqui ó, nesse modelo né, lembrando que o controle eu vou programar diretamente nessa central, vai chegar lá e funcionar né, diretamente, só tem um detalhe em questão do code, do transponderzinho, do chip né, isso aqui ó, que isso aqui pessoal, eu preciso tá com o carro aqui pra mim fazer um novo entendeu, dependendo do carro dá pra clonar o chip, nesse caso aqui não dá, é um Astra né, 2000 e aí é o seguinte ó, eu vou fazer o processo aqui, vou dar uma pausa pra fazer a confecção da lâmina né, deixar tudo certinho e já retorno aqui, então pessoal, retornando o vídeo aqui ó, é, já fiz a parte de confecção da lâmina né, da lâmina né, chave dele, usei a, o desenho da chave dele pra criar a lâmina nova, já tá grampeada com pino elástico né, bem certinho, e aqui agora a gente vai habilitar o, o controle, aqui então, vou entrar no sistema, aqui, Astra 2001 abaixo, alarme, já tá conectado, a central dele já tá aqui no simuladorzinho, simulador esse que o pessoal tem pedido aí, tô encomendando algumas peças que tá faltando né, ó, gravar alarme, a senha dele, se não me engano é 3986, já foi feito, a leitura, liguei a ignição, vamos ver se não vai dar nenhum erro né, opa, aperte a tecla travar, do controle, ó, travar, lá ó, programar outra, não, então tá aqui ó, sucesso, vou desligar a chave né, e esses dois LEDs, como todo mundo já sabe aí, representam a seta do carro né, vamos ver aqui, ó lá ó, aqui é o porta mala né, abertura porta mala, vamos abrir a porta, fechar, fechar, olha aí ó, às vezes ele demora, sincronizar né, olha aí pessoal, vocês viram aí que deu uma, um mau contato aí, sei lá o que, eu tive que dar uma ressoldada na plaquinha dele, entendeu, a placa ela tava com umas trinquinhas aqui, ela gravou o controle, tudo certinho, mas só o comando do, do porta mala que tava funcionando né, agora olha lá ó, travou, destravou, né, e porta mala, travou, destravou, e porta mala né, então é isso aí, Márcio chegando aí, só conectar no carro, entendeu, o transponder, já, já vou colocar ele aqui no, no compartimento do, do, do canivete, certo, e já tô reenviando pra ele aí, falou pessoal, abraço, e já tô reenviando pra ele aí,